E aí meu povo, tudo beleza? O vídeo de hoje é sobre uma coisa muito interessante que eu percebi assistindo Gravity Falls. Eu gosto bastante de sempre que dá, estar reassistindo alguns desenhos que já acabaram, porque dá pra gente prestar muita atenção nas pequenas coisas que geralmente ficam escondidas e não é algo fácil de se encontrar. E se você for um cara que gosta de prestar atenção nas pequenas coisas igual a mim, você vai adorar esse vídeo. Em uma entrevista que o Alex Hirsch deu quando Gravity Falls acabou, ele falou pras pessoas que estiverem assistindo a animação pela segunda vez que era pra elas prestarem atenção nos cenários do desenho, porque eles escondem um monte de coisas, além de serem bonitos, porque é cada cenário lindo que tem no desenho que é só por Deus, né? Eu acho que nenhum outro tipo de desenho tem cenários absurdos igual a esse. Mas quem sabe, coisas que ainda não foram nem descobertas hoje em dia possam estar nesses cenários. Então era essa a intenção dele, fazer as pessoas procurarem por coisas novas e diferentes. Nos últimos episódios da animação, foi confirmada a existência de extraterrestres e que eles já estiveram em Gravity Falls há milhares de anos atrás. Pra aquelas pessoas que prestaram atenção no cenário, eles conseguiram ver que aquelas montanhas que tem uma ponte entre elas duas, que apareceu quando o Gideon se revelou contra todo mundo, tinha um formato estranho na montanha. Parecia muito com o formato de um OVNI. Então, antes mesmo do episódio Jíper e Mabel contra o futuro ir ao ar, as pessoas já começaram a falar que tinha OVNIs extraterrestres na Terra, principalmente em Gravity Falls. Mas é claro que, como sempre, foi sendo muitas e muitas teorias uma atrás da outra. E tinha algumas que falavam que os extraterrestres iriam aparecer nos últimos episódios, já que o Jíper destruiu o robô dos alienígenas e, de algum modo, eles iriam conseguir perceber isso lá do planeta deles e iriam vir pra Terra pra conseguir, sabe, saber o que estava acontecendo de fato. Mas, como essa teoria era bem absurda, podemos ver que não foi nada disso que aconteceu e as pessoas não deram muita bola pra isso. Mas, esse é pra vocês verem como uma pequena coisa pode fazer uma grande diferença a qualquer momento. Isso era apenas algo do cenário que se transformou em uma bola de neve e, no final, metade daquilo estava certo da teoria. Então, eu fico feliz com essas coisas e presto atenção nos cenários, pois eles podem nos surpreender a qualquer momento com alguma coisinha escondida, alguma coisa assim que se mexa rápido e isso é muito importante pra história porque faz ela ficar muito rica. Agora, um detalhe muito incrível aconteceu no episódio Jíper em Dobro. Nesse episódio, o Jíper acabou descobrindo, por engano, uma máquina que consegue fazer várias cópias dele sem nenhum tipo de limite. Pode fazer quantas ele quiser. No total, ele fez nove clones e cada clone tinha uma tarefa diferente pra conseguir concluir um plano que o Jíper tinha feito pra chamar a Wendy pra dançar. Então, o número 3 e o 4 dos Jípers foram designados a ir roubar uma bicicleta do Rob pra ele deixar a Wendy sozinha. E os dois fizeram isso. Roubaram a bicicleta dele e nunca mais apareceram. Eles não voltaram. Só pegaram a bicicleta e, ó, sumiram. Ficaram sumidos por um bom tempo. Bom, bom, bom tempo de verdade. Todos os outros Jípers acabaram sendo dissolvidos com água e, se eu não me engano, o Tyrone foi dissolvido com refrigerante, né? No finalzinho ainda. Mas, aonde será que o 3 e o 4 foi parar? E 3 e 4, pra quem não sabe, era o jeito que o Jíper encontrou de identificar eles, tá? Então, por isso que é o 3 e o 4. Essa pergunta ficou vaga por muito tempo. Muito tempo mesmo. Esse episódio foi o sétimo da primeira temporada. E a resposta só apareceu no último episódio da animação e ainda nos créditos. Por isso, é difícil de algumas pessoas terem visto. O número 3 e o 4 apareceram lá nos créditos em um acampamento se protegendo da chuva. Pois eles não podem se molhar. Se eles se molharem, é morte pra eles. Porque eles são feitos de papel, né? E papel na água, é, né? Dissolve. Esse detalhe foi muito show. Quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, super impressionado. E eu acho que eu não fui o único. Se você sabia disso, você com certeza ficou muito impressionado. Eu não vi ninguém falando nada do tipo até agora. Então, resolvi falar. Assim como tem outras coisas também, como, por exemplo, aquele super enigma que é quando o SUS burla a máquina de refrigerante lá. A máquina de doce, eu não me lembro. E no final de tudo, tá ele e a Mabel ali no loop infinito. Nossa, é muito incrível. Se caso você saiba de mais coisas assim, como essa que eu acabei de falar, coloca aí nos comentários. Vai ser muito legal poder compartilhar com muitas pessoas essas coisas. Porque, sabe, não é todo mundo que fica parando pra olhar essas coisas, né? Então, bom, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí a sua opinião sobre tudo isso, que é muito importante. Eu estou indo nessa. Não esquece o like. Até amanhã com mais uma aventura. E eu fui.